Entre mim e o homem, diferença nenhuma, nem perguntas, nem uma só palavra, nenhum preâmbulo ou, se quiseres, nenhum prelúdio, nenhum jogo, ambos sérios, 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 obrigatoriamente sérios, sério até o riso dos dois no final. E o que vês na cabana? Na cabana da salina perdida? Luz. Como? Vês luz? O normal é ver-se com e por causa da luz, ou uma luz, e não luz propriamente dita. E mais, a cabana não tinha janelas e a porta por detrás dos dois estava fechada. Sim, a porta estava fechada, mas havia aqui e ali fendas entre as tábuas e num canto faltava um nó na madeira e por esse buraquinho redondo entrava um raio de sol. Havia também no chão a sombra de parte de uma folha de amureira e depois, sobre o corpo dele, o meu corpo, os nossos corpos. O chão da cabana era feito de argila, de um amarelo escuro liso, de um ocre irregular e com fissuras. Um chão inteiramente ondulado, ondulante e acolhedor. Estou a vela, a sombra da folha, o recorte das folhas de amureira pontiagudo e simultaneamente curvo como nenhuma outra folha de árvore, como uma sombra, sombra impar. Sombra que significa, como mais nenhuma outra forma, o verão, o auge do verão, o pino do verão. A luz, aquela luz, emanava do chão da cabana, da própria argila, da matéria e tornava-se devagarinho, emanação após emanação, matéria. Tornava-se tecido que nos vestia, a ele e a mim. Nos, como estávamos, ficávamos vestidos, clarão após clarão. A luz subia do solo e vestia-nos com roupas exatamente iguais e que lentamente, devagarinho, se tornava um fato de uma perfeição tal como, pelo menos eu, nunca tive. Nem antes, nem depois. Sobretudo depois, mesmo vestida com o mais belo e mais rico vestido do mundo. Ainda hoje sonho com um vestido assim. E aconteceu tudo lentamente, lentamente e devagarinho, como o despir e depois o vestir. Não houve um único momento repentino, de súbito, brusco. Um momento propriamente dito. Agora me lembro, de súbito, a sombra da folha na tábua da cabana iluminou-se com uma cor. Que cor? Uma cor desconhecida, sem nome. Uma cor escura. Mantiveste os olhos abertos? Já não me lembro. Mas aconteceu-me a abri-los, nesse instante. Antes, limitava-me a escutar. A respiração do outro? Essa pergunta não vale. Contradiz as regras do jogo. Escutei os barulhos lá de fora, da salina e mais além. Por medo? Por distração? Por diversão? Parvo. A não ser que queiras desse modo instigar a verdade. E depois? Depois, a gente apercebeu-se. A gente? Nós, sim. Nós apercebemos de que estávamos deitados sobre um monte de excrementos. De merda humana. Velha. Completamente seca. Mas por causa do ar salgado, bem conservada na sua forma indubitavelmente humana. E até mesmo na cor. Só que, entretanto, os nossos corpos já a tinham roçado. Até mesmo tocado. E a gente, nós, apercebemos de que os nossos pés estavam numa poça de água da chuva que entrara pelo teto esburacado da cabana, onde uma coisa como um gigantesco verme se agitava. E que era, na realidade, uma sanguessuga tão enorme e negra que até parecia uma morcela por ter ficado o tempo todo agarrado ao tornozelo do meu amante, antes de cair, saciada pelo sangue dele, no momento final. E depois? A gente riu-se. Rímo-nos. Nós. Nós. Rímo-nos. E pela última vez. Um riso, tal como antes, tinham estado sérios. Sim, sir. Sim, senhor. Cumpriramos, apesar de tudo, a vontade divina. E tornaram-se divinos? E permaneceram divinos? Durante algum tempo. Durante um tempo. Pelo menos, para além desse longínquo dia de verão. E depois? Casámonos e continuámos felizes e cada vez menos divinos, até ao fim dos nossos dias.